Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal este é um pedido do inscrito Danilo Arantes Helle Altafer, FIV 2B Jatai, nasceu no dia 12 de dezembro de 2017 Registro, 3190 BD Composição racial, 3 quartos holandês mais 1 quarto G Pai, Kieverlin Altafer, IT Registro Nacional, AX, 150.600 Mãe, Mancha Shamrock, FIV, Fazenda Mutum Registro, 5.066 Q Composição racial, meio-sangue holandês mais meio-sangue G Hellei 2R é de criação e propriedade do Roberto Assis Pérez e Rogério Omar Correia Estância Berrante, município de Jatai, estado de Goiás Animal de pelagem preta na sua maioria, bem estruturado, aprumos corretos, ótima profundidade corporal, pescoço forte e bem inserido ao tronco, linha dorsal, lombar plana, carupa nivelada ao dorso, sendo de ângulo larga e de bom comprimento Perfil de crânio retilíneo, ótima capacidade respiratória, aparelho reprodutivo bem equilibrado, com prepúrcio um pouco comprido Seu pedigree reúne as principais linhagens da raça holandesa do programa Etazon, famílias de grande destaque em produção com alto TPI, que é o índice total de desempenho do animal Com um toque do girleiteiro da Campo Alegre e Fazenda Mutum Na linha paterna Alta Feed, excelente touro da raça holandesa, provado positivo com habilidade prevista de transmissão leiteira de 3.076 libras E 98% de confiabilidade, tem mérito positivo para queijo, gordura e proteína Com 483 filhas avaliadas em 42 rebanhos, todos nos Estados Unidos Na linha materna Mancha Feed da Fazenda Mutum, excelente doadora meio sangue, que tem lactação máxima de 17.172 gramas de leite em 305 dias Relay 2R tem bom desempenho produtivo em regiões de clima temperado, em manejo de pastejo rotativo E possui um GPTA, que é a habilidade prevista de transmissão genômica leiteira, clarifides ou EDES Segue em teste de Progene pela Embrapa e Associação do Girolando, com previsão de resultado para 2027 É genotipado A2A2 para beta-caseína, AB para k-caseína e BB para beta-lactoglobulina Lembrando que animais com esse tipo de genótipo, apresentam maior rendimento na fabricação dos derivados do leite Com maior facilidade de digestão do organismo e redução significativa de alergias do leite Um forte abraço a todos os inscritos aqui do canal Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo